Mas é só você manter em colidinho, certo? Vamos fazer por 30 minutinhos Começamos no comecinho, e vai, 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 vai Mais uma vez, e 5, 6, 6, olho pra baixo, e com Vem na barriga Feche o olho pra não dar voltura Respira, sobe, respira, sobe, mais uma vez Parou, na orelhinha, no Aí, o que eu mais amo fazer é isso aqui E eu não vou fazer outra coisa Fica lá, olha pra lá, isso De novo, 6, parou, rodou devagar Aí, as notas, tudo bem, respirando no mar, e jogou Prova Aí, parou, refirou Estica lá em cima Puxa a mão pra poder ficar Arrompou Aí, joga de lado, segura Feche o time, boa noite Aí, arrompou lateral Daniela Souza, boa noite também Vem com a liberadora, e a neivinha Boa noite, grupo Do YouTube Obrigado Segurou? Aí, fica lá Um beijo pra Deus da longa praça Abraçou Obrigado, Deus da querida Cristina Silva, eu te amo É isso aí Segura Fica lá, um pouquinho Virou Empurrou Empurrou Pode, pode, pode Não, aqui Força lá atrás Força Aí Esforrou Enxurrou Ok Aperta E Ficou Cortou E subiu Assoprou Respirou Assoprou Mais uma vez Assoprou Valeu Luísa Rios Cortou E um É, eu já estou melhorzinho Obrigado, Luísa Cortou Na frente Ó lá Frente Sete Oitinho Ui, balançou E limpo Isso, balança Vai e volta Vem com essa barriga Beijo Solta, Maria Aê Chegou Assoprou Ah, o sapinho está lá em cima Depois eu vou pegar o sapinho Solta Subiu Meu sapinho está guardado É verdade Aí, voltou Subiu Aí, voltou Respirou Alonga Aquele sapinho É a minha cara Segura Puxa lá da frente Para a piscina Bom noite Troca de lado Puxa lá Veja o cartomagem Lá dos de manhã Bem cedo E do Maurão Estão lindos eles Aí, ele puxou Gente, vocês viram como a esposa não está gostosona, bonita? Sim, chegou Aí, voltou Está voltando mal no eixo Bonitinho Segura lá Ai, tia, tia, tia Uma noite, Maria Tia, tia Eu te amo, tia Está bonita também Ô, mulher bonita Vai, balança Solta o joelho Solta o joelho Vem, vem, vem Então, vamos começar a destacar, tá? Vai, gato Esse toque Inspira Tô aqui, primeiro Solta o joelho Me acordamos com calma Pra gente dar aquela pirada básica Segurou Faz a massa Você inteiro dobrado, ó Prende bem a barriguinha O que é prender a barriga? É em poder um brigo, fazer um brigo lá atrás, ó Puxar pra trás Deixa eu soltar, olha aqui, ó Agora, frente a bonita Agora, solta a bonita Frente a bonita Responde Vai, volta Esfila, sopra Esfila, sopra Segurou E tira Segurou Respira, sopra Puxa o braço Solta, solta Mais um pouquinho aqui Um beijo pra Dona Ilha Com o pessoal da Rock de Moraes Ah, eu quero voltar logo Mas a bandirinha não tá deixando a gente E vou Puxa lá Tudo pequenininho Com calma Não fica muito acelerado ainda Ficou pequenininho lá, ó Braço junto Joelho dobrado Não é isso aqui, ó É aqui E ó lá, para trás Estou aqui pro vivo ainda Esse aqui é a ilâmica de baixo e baixo Sente o deslocamento E o do Soca, esqueira Soca, vai Desse aqui o Cátia Rosário Continua, querida Boa noite, ridinha Força na peruta, querida É isso aí Bateta a tema Ah, eu já tô fazendo chupinha Segurou Ah, que beleza Ah, que beleza Olha lá, Cátia Rosário, gente Ela está com o Covid O que eu preparei pra fazer? A ilâmica Pra jogar fora tudo A ilâmica joga fora o Covid do corpo Porque o coração acelera E manda tudo embora, galera Segurou Soca, esqueira Soca, esqueira Soca Aí, vou Soca, esqueira Vai Lembrando que agora Eu fiz mudança no canal Eu vou me jajar Mentira Só lá no Tik Tok Eu vou pousar, hein Corre pra lá depois Chutou Movimento de hidroginástica Soca, esqueira Soca, esqueira Se você tá na sua piscina aí, ó Vai Aqui É na árvore que a gente faz isso aqui Vem Respira Soca, esqueira Empurra Segurou Vem no canal e dá só vai pela boca Fui, eles descansaram Cruzadinha atrás Eu tô aquecendo meu corpo pra fazer o final da aula, hein Segurou É, meninas Hoje quem trouxe essa alegria foi vocês no grupo, tá? Vocês Segurou pro lado Olha lá Não é aqui Não é aqui É aqui Vem no Aí, filmada Que legal É bom esse material A gente testou tudo Até quebrei um Eu botei força na caramba Soca, esqueira E aí, Tik Tok Tá dando certo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pode que saia Vamos mexer um pouquinho aqui Vamos, Valente Laura Valente Laura Valente Laura Valente Laura Valente José Silva Solta Olha só Vai de novo Vai Vai, vai, vai Cruz de baixo Braço solto É pra tirar o estresse do corpo Porque eu fiquei estressado Gente Vai, vai Só que comigo dura pouco Mentira, você se dura muito Vai Mas aí, quando eu tenho que soltar o meu frango aqui Bora que soltou o frango Jogou pro lado Agora Solta Vira, sopra Vai Ô, prima Segurou Fica muito bonitinho Vocês são os melhores É isso aí Muito bem Segurou mais um pouquinho aqui Sente A lacida do pé no chão Vai Muito bem Gente, a barriga Lembra disso Tá, Tik Tok Lembra disso Aqui, minha namorada Deixa aqui É pra vocês Solta o dedinho Na cortina Segurou Só mais um pouquinho Dessa aeróbica Vai Vai Cinco e seis Joga lá Vira, sopra Braço na linha do ombro Vai Vai trabalhar a musculatura da coluna Musculatura das costas Subiu Vai Vai Vira, sopra Mexica esse braço Vai 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 Segurou Eu quero mandar um beijo Pra esposa do Márcio Pera Solo Um beijo, minha queridinha Obrigado pelo carinho Puxa E a senhora é uma guerreira Pra aguentar o Márcio Olha, eu vou te contar Me diga Eu te amo, Márcio, também Segurou Inspira Inspira, sopra Vai Mais uma vez Sem parar Cinco e seis Subiu Solta o braço É pra soltar a munheca E vai Vai Fugou Gente, bendito Quem criou essas rumas aqui Adoro Minha cara Meu estilo Braço em cima Inspira, solta Inspira Vai comigo Vai e volta Vai E um E tu Um Seis Paga Uma vez Soltou Fugou 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 Solta o braço Vai e volta Vai e volta Solta e volta Vai Fugou E seis Segura Ó Dobrado Tá Dobrado Vai Na frente E escurra Só isso Moeiro dobrado o tempo todo Hein Não estica nada Segura Dois Se dobrar o chininho Consegue seguir o ritmo Vai E seis Braço lá em cima Inspira Toma Vai comigo Nesse ritmo Coração Tá acelerado É a paixão Vai Coração Acelerado É sinal Que tá Apaixonado Sai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aprender o latinho E Respira Pelo nariz Já sobra Pela boquinha Para aqui Boa noite Socorro Oi Vocês que são lindas E hoje é um bom prazer Vai Respira Subiu Ai gente Eu errei aqui Obrigado Gente Vai Vai a Larissa Moura Fit Ai gente Segurou Minha fit Ai que delícia Eu vou ter aqui Gente Acesse o canal Da Larissa Larissa Moura Fit Vai lá E o teu Q real Vai pro canal E ela é 100% real Segurou Os dois Os dois Valeu Lá De me passar aqui Respira Sobe Tira Sobe Inspira Mais um pouco Vai É por vocês Que são alunos Fieis Que eu faço Esse trabalho Muito bem Braço em cima Comigo Mais braço Do que perna Vai Inspira Solta Inspira Prende essa mariquinha Oi Abril Respira pela nariz Solta pela boca Isso Segurou Fechou Saúdealalibia Arroba Gmail Ponto Com Pra ajudar Na nossa conta E aí Saúdealalibia Arroba Gmail Ponto Com Segurou E aí Com os dois Ou é só Botar a câmera Pro Q Que tem Na nossa base Ajuda Nós Vai Cotodelo lá em cima Aí vai Já tô suado Já tô suado Vai lá embaixo Sobra Sobra Respira Eita Que que me saque Esse Que bom Vamos começar A mexer mais